Nascido Sou livre e como tal quero viver Com a força deste fato que eu canto Sou livre e como tal quero viver Com a força deste fato que eu canto Sou sogro e tempos de amor e sal E cai a chuva em mim e me abraça Oh, esta tempestade vem a amor e sal Eu quero dar ainda mais força à minha raça Oh, esta tempestade vem a bonança Eu quero dar ainda mais força à minha raça Errei em tantas vezes que errei Igual e certamente como toda a gente Foram lágrimas de sal que eu chorei Mas continuo em pé e vou em frente Foram lágrimas de sal que eu chorei Mas continuo em pé e vou em frente Eu quero dar ainda mais força à minha raça Eu quero dar ainda mais força à minha raça Eu quero dar ainda mais força à minha raça Eu quero dar ainda mais força à minha raça Eu quero dar ainda mais força à minha raça